Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Durango do canal. Estamos continuando a nossa... não é série galera, eu não vou apelidar de série não, mas eu vou trazer para vocês alguns episódios aí. Vou mostrar para vocês de como é que é. E aí menina? É uma menininha com arara. Com arara no ombro cara, e toda feliz. Dá uma olhada. É desgrama. Vamos dormir um pouco. Bom galera, temos que descansar, perder a nossa exaustão. Dá uma olhada ali no canto, no canto superior. Então quer dizer, é um negócio bem difícil. Então galera, meta 200 likes nesse vídeo cara. Espero que a gente consiga chegar nessa meta aí. Deixa eu ver aqui. Que isso cara? É que está em inglês cara. Eu não entendo o olufo. Eu não... Malemar sem falar português cara. Ainda mais em inglês cara. Vamos lá. Ó, tem stone picareta. Dá para mim craftar. Dá para mim craftar não né? Dá para craftar uma lança. Olha. Ó, dava. Dá alguns itens aqui galera. Deixa eu ver aqui. É só ver o negócio aqui antes que eu me esqueça. Não sei se o som está muito baixo galera, mas... Live, custom service, log, credits, link, account, beleza, vamos lá cara, vamos sair, follow the dog, vamos lá, vamos seguir o cachorro, dá pra gente dormir, e vamos seguir os cachorros, caraca, temos que seguir o cachorro, até quando, velho? Mano, o que que é isso? Toma uma água aí cara, vamos, vamos, vamos cachorro, ahn, não ganhei o que, keep going easy, O que é isso? São algumas pessoas cara, são alguns sobreviventes do trem, olha o trem aí cara, O problema é que eu tenho que seguir esse cachorro cara, então não dá pra mim saber o que que tem, nossa, O pessoal aqui ó, mandando bala aqui no rango aqui cara, olha, os caras cozinham um bicho ali, e aí tiozão? Todo mundo procurando alguém galera, então estamos perdidos, oh aí sim, cara, o jogo ele tem bastante potencial velho, por ser um jogo de android mano, tá sensacional cara, Vamos fazer a nossa, ajudar aqui a fazer o raft, vamos fazer a nossa, ajudar aqui a fazer o raft, E aí tio? Não tenho material, não tenho material cara, e agora? Vindy to small lake, vamos ver ali, Bom, agora eu tenho que correr atrás de material, é isso? O cara tá dormindo bem sossegado velho, vocês viram? Coisa linda, Ah, tem a árvore aqui ó, Garde, outro espírito, temor, não sei o que, axe, tá, beleza, ensina eu aí cara, o jogo tá meio complicado, vamo lá, Tá ensinando aqui, Craft, Throne Blade, É um Parasauro ali do meu lado cara, é isso mesmo? Ah, entendi cara, olha lá, Vou pegar tudo que dá pra pegar galera, vamo subindo de level, ali embaixo, ali, Preciso da faca, pra me ajudar cara, vocês viram? Eu não tava conseguindo pegar nada, Agora eu vou ter que fazer, eu improviso o... Caraca mano, tem que pegar em muito lugar aqui, pra fabricar as coisas cara, É tipo assim, você faz a união dos itens e acaba fazendo tudo junto cara, você é louco! Que level que eu tô? Vê se dá pra pegar a árvore aqui... Aí sim ó, madeira cara, começamos! E aí Vou pegar coco também galera, porque... Porque com certeza a gente vai precisar de água de cor Cara, estamos subindo de level bem rápido Que level que a gente está, galera? Deixa eu ver aqui, não dá nem pra ver Ah, tá, beleza Precisamos agora que vim aqui Ah, tem um para-sauro ali, cara Tá precisando pegar mais ainda dessas penas, cara? É fibra, não é? Não, pera aí Vamos ver o que a gente precisa craftar, né? Não é só chegar e... Opa, deixa eu ver o que nós temos aqui Pegar umas pedras aqui É pedra, né? Agora nós temos que levar os itens lá para o barco, cara Fazer o barco lá para o pessoal Eu sou level 11 já, cara Já estamos no level 11 Pior que eu acho que pelo jeito é level infinito É level não, desculpa É itens infinito, galera Só que é o seguinte A gente vai pegando e vai tendo os itens aqui Quer ver? No caso aqui não tem nada Opa, desculpa Apertei o botão errado Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos voltar aqui Agora eu craftei um puta monte de item Para dar para o cara, mano Quer dizer, eu vou clicando em cima da madeira Stalking Ó, eu coloco em cima da madeira Em cima dos itens que eu quero São todos Place material Então vamos para o barco Caralho, velho Mano Mano Não, não tenho o que explicar, cara O jogo está Fabuloso Nexon Coreia Corporation, cara Agora Eles estão Viajando, né Vamos ver para onde nós vamos Survival, galera Tá ótimo Beleza Porra, velho Perfeito 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 O único problema é essas conversinhas, galera Mas vai ter muita conversinha Defende ato do campo No caso eu vou ter que ir para o acampamento Guerra Toma um banho aí, filho Deixa eu ver Eu estou descansado Minha água está de boa Eu queria ver meus status, galera Cinco minutos Vamos lá Nós temos que ir Acampamento Oi, aí Tudo bem? Opa, chegamos no acampamento Bom, agora chegamos no acampamento Ver o que que pega Eita Tem uma sopinha ali, cara Você é louco, Joe Cookie file Level 5 Shelter Level 5 Vamos O que que eu posso fazer Eu posso dar um craft Affinity Drop Off Point O que que porra é Affinity Drop Level Do que que Outro players Outro players No caso Tem alguns players Por aqui, cara No caso Isso aqui é um player Esse daqui é um player View profile Mensagem E tal Quer dizer Todos estamos online Estamos online, cara Estamos online Ae, cheguei onde é que era O início Vai ser isso daqui, cara Feedback Communication Center Vamos lá Ah, tem uma setinha Mostrando aqui Cheguei Como que é isso aí Beleza Eu Não entendo Bolufas E agora Eu quero Minha missão Tem uma missão Tem um communication center Start a missão É uma setinha Vamos ver a missão, cara Ai meu Deus do céu Vamos lá Start missão Então vamos lá Estamos securlendo Um Um Or De três Não sei o que O cara Aqui Não tem nada No mapa Aqui mostrando Onde é que eu devo ir O que eu devo fazer Cara É estranho Isso daí Tem Minijogos Aqui Bom, galera Eu tô Perdidaço Eita Tá sendo atacado Ali Tá sendo atacado Deixa eu ver O que eu tenho Que eu tenho Cara Eu tô Perdidaço Tô Perdidaço Mas vamos lá Safe Borde Metralha Game Well Arraste E Tal Beleza Vamos lá Eu tenho que fazer Uma missão A minha missão É Secure Lending At level 1 Or 3 de 8 Não sei o que O cara tá quebrando O ar Pra tudo quanto é lado Aqui Calma aí Tchê Calma aí Calma aí Calma aí Dá pra me pegar Uma zervinha Aqui Vou pegar uma zervinha Aqui Pra subir De XP Beleza Já peguei Aqui Falou Que eu tenho Crash Heavy Dez Eres Não sei o que Vamos lá Galera Vamos dar uma explorada Vai Agora Agora é mais Exploração Cara Vamos ver Se eu consigo Quebrar madeira Aê Subimos De level De novo Cara Eu dou machadada Até na menina Ali Cara Você é louco Vamos pegar a árvore Aqui Protect yourself Ah É proteger Eu mesmo Cara Estou conseguindo Alguns itens Ali Então Eu vou fazer Uma base Zinha Aqui Pra gente Começar Pegar Pegar aqui Um As Não Vou pegar Outra coisa Aqui Pegar madeira Cara Vamos pegar Madeira Vamos craftar Então Vamos ver Aqui Então vamos Aprender Agora Cara Vamos lá Vamos lá A gente coloca Aqui O que que eu preciso Blame Que porra é Essa Tone Blame Cara Preciso De Ah Apertei o botão Errado de novo É aqui que eu tenho Que apertar Vou precisar De pedra Cara Então vamos atrás De pedra Onde é que eu vou achar A stone Blame Vai ser meio complicado Mas vamos achar E aí Tiozão É isso aqui Então Vou ter que dar uma Dada aqui Galera Esse é o problema Achar o stone Blame Não Ali o cara Tava sendo atacado Né galera Então não adianta Nem eu ir aqui Opa Eee Show de bola Vamos ver quantas pedras Tem ali Tem mais uma Só isso Acabou Beleza Vamos ver se isso aqui É pedra Ah Essa aqui No caso Esses daqui Galera São outros Outros materiais No caso Não é somente pedra Né No caso Deve ser metal Essas coisas E tal Vamos ver isso aqui Cara O que é isso daqui Isso aqui No caso Seria Estamina e energia Cara Então depois Eu vou ter que dar Uma dormida Para dar uma Uma melhorada Na estamina Quanto mais A mulherzinha Craftar Mais ela vai Ficar cansada E eu vou tentar Fazer uma base Por aqui Não vou fazer Base longe Aqui do acampamento Não No caso Deixa eu ver O que dá Para a gente fazer Cozines Out of the camp Não sei o que E tal Vamos ver se a gente Consegue pegar Alguma coisa Crafting Weapons No Ver o que Dá para a gente Fazer Aqui Oxe Eu peguei O Blending Aqui Não 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 Quero Craftar Cara Mano Pera Aí Vamos lá Vamos de novo No craft Vamos ver Se eu aprendi O craft Galera Vamos lá Eu venho Aqui É o Apples Cadê Eu não tenho Eu não tenho É isso Eu não tenho Cara Vamos lá Deixa eu ver Aqui Eu tenho Que O que A gente Vai conseguir Aqui Vou ver Aqui Eu preciso craftar Esse trem Aqui Só que Flames No caso Seria as pedras Não é Galera Eu peguei Aquela hora Lá Não estou Achando Eita lasqueira Ele está ali como automático A hora que eu achar o Blame Eu já pego Vamos lá Vê se eu acho pedra aqui Tem umas pedrinhas ali Tem pedra aqui Opa, tem um negócio aqui É bom que eu vou subir de lé Pelo menos a gente vai ajeitando o esquema Vou pegar a Coco Depois eu vou dar uma olhadinha no inventário dela O cara está ali olhando ali E tal Está com a faca na mão ali O bagulho já Eu vou pegar tudo os Coco Galera Peguei tudo que eu podia de Coco Vamos ver Não tem pedra Aqui tem pedra Aqui tem pedra Peble No caso seria Deixa eu ver Vê a skill Agora sim Eu só tenho mais algum ponto Obsidian Para a gente conseguir mais itens Agora eu não consigo mais Vamos lá A picareta Eu vou ter que craftar Vamos ver se dá para craftar Só dá para craftar Galera E agora O que eu preciso? Um desse Um desse Um desse Um desse Olha lá Dois Um stick É isso? Ok Cheque galera Agora vamos começar a pegar Eita pipoco Olha Munhezinha é forte Vamos pegando aqui todos os itens Galera Eu peguei Tá subindo todos os itens Já Ah Minha coisa está cheia Vamos lá Vamos lá Vamos no craft Aqui vamos ver se a gente Acha alguma coisa Aqui para craftar Cadê? Cadê? Crepe no caso Tá beleza Vamos lá Espera aí Bom galera Eu vou Estar finalizando o vídeo Aqui porque eu acho Que já está tudo No jeito que eu preciso Mas a gente vai aprendendo Aqui com o jogo A gente vai aprendendo Aqui com o jogo Aqui vamos ver O que a gente consegue Dá para eu fazer uma fogueira Isso aqui dá para eu fazer Stick shape No caso stick shape Depois a gente pega Mas é só fazer uma faquinha Que a gente já consegue Se virando Cara Ah Deixa eu ver aqui Deixa eu tomar uma água aqui Ah não É tomar Cara Então vou estar finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado Próximo vídeo Espero que eu consiga Estar trazendo para vocês Um sistema bom De Craft Então Então Tamo junto É nóis Valeu Metala Gamer Com mais um vídeo Para vocês Tchau